Português, idioma que para além de bonito, nos faz ir longe, chegar a outros continentes e compartilhar emoções, culturas e muito mais. Longe também se pretende chegar com a parceria bilateral entre países que têm o privilégio de falar a mesma língua. Nesse contexto, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, realizou pela terceira vez em Moçambique a Missão Empresarial Brasil-Moçambique. Precisamos agora ver a materialização daquilo que nós temos estado a fazer em termos de promoção do investimento brasileiro para o nosso país, por um lado, e por outro também em relação ao volume, digamos, ao fluxo dos investimentos, fundamentalmente daquilo que diz respeito às pequenas e médias empresas que vêm, digamos, dos países. Temos os instrumentos para fazer com que a presença brasileira aqui e moçambicana no Brasil seja ainda muito mais proveitosa e forte. Já é, já é muito grande. Os investimentos, como foi dito, são significativos, mas há muito ainda por fazer. O representante da Apex Brasil não escondeu a satisfação em realizar, mais uma vez, o intercâmbio empresarial entre os dois países falantes da língua portuguesa em Moçambique. Moçambique é um país aqui na África que tem grandes taxas de crescimento econômico e nós percebemos que, devido à facilidade da língua portuguesa, como que temos em comum, é um dos ativos que podemos utilizar para aumentar a corrente de comércio. Estamos com cerca de 30 empresas brasileiras no setor de casa e construção, máquinas e equipamentos, tecnologia e saúde e alimentos e bebidas. O diretor-geral adjunto do Centro de Promoção de Investimento, Godinho Alves, enriqueceu o encontro com breve lição sobre como fazer negócios em Moçambique. Como investidor de direitos estrangeiros, que é preciso investir no mínimo 100 mil dólares norte-americanos. Isto pode ser em bens patrimoniais, em espécie ou mesmo em dinheiro. A segunda parte deste encontro, o momento mais esperado pelos intervenientes, foi reservada às rodadas de negócios que fizeram do evento um momento de troca de experiências. O ano passado a gente participou da missão, dessa mesma missão, mas com o intuito de conhecer o mercado, que era um mercado que a gente não conhecia. O povo moçambicano é um povo muito receptivo, como nós brasileiros, falamos a mesma língua, temos a herança da mesma cultura. O sentimento de satisfação era facilmente notável nos rostos dos empresários que participavam pela primeira vez, como também para os que anualmente participam desta missão empresarial. O que eu achei bastante interessante é a vontade de alguns empresários aí, e a gente, estamos montando uma parceria com eles, para que vêssemos se a gente consegue repetir aqui o sucesso que nós tivemos esses dias da semana passada em Angola. Gostei de cá ter vindo, ter participado nesta missão empresarial, essa troca de experiência, é útil, a gente vai vendo a missão das peças em imóveis, os imóveis de sala, sala de visita, sala de jantar, vários tipos de sofás. Brasil e Moçambique têm vindo a registrar laços empresariais de grande reconhecimento nas áreas como construção, infraestruturas, mobiliário e serviços financeiros. A marca que fica registrada entre os empresários dos dois países é a vontade de voltar em breve. Esse ano, para frente, vamos conseguir entrar aqui no mercado de Moçambique. O nosso parceiro que teve a conversar connosco, já levou o nosso contato, já nos apresentaram lá no Brasil, já sei que nós teremos uma referência. Já acho que eu vou levando saudades. Obrigado. 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 Obrigado.